E aí galera, vamos mostrar para vocês o molotinho que eu tive aqui com o clã do Japão Game Ovo 2.0 Contra o clã do Japão Para vocês verem o clã do Japão Vou mostrar para vocês as cartas Aí ó, mais ou menos assim é para ser Está aí do outro lado Conexão do Rap, Brasil e Angola Tamo aí, sem demora ou só com atenção fique ligado irmão A miséria está demais Poluição, como que faz? Ei, respeitando todas as tembradas União, conexão, rap irmão Tamo aí, de milho mano, maigão Não vou ceder para vocês Pode crer irmão Pode crer, sou ladrão Eu já fumei Já fumei Um Já fumei Dois Já bebi Uma cerveja Pap, papá Pra somar Mano maicão Aí ó, ta ligado então, barra pra na picadilha, barra pra no brincadão Tamar aí, que milhão, mano maicão, de volta, bem rouco pra você, pode crer 20 dias internados dentro de uma OTI, não, não, não Isso virou meu barraco, é pra chamar, eu vivi, venci, e tô aqui Cantando esse é, ladrão é pra chamar, pra maluco raciocinar, balar De oitão já mandei, vou mandar pra mente, um do bom, um do tu Aí, Jôzi, cê tá ligado que aqui tem do bom, aí, cê tá ligado, irmão Cê tá ligado que o bem bolado é do mágico, do mágico, do pirata torto Aí, capitão, não naufrega, não naufrega, capitão, não naufrega, não naufrega World, world estrange, world estrange, my girls stream, brother stream, brother estrange World estrange, world estrange, my girls stream, brother stream, brother estrange É mundo esquisito, é mundo estranho, meu Deus, esse mano está completamente louco Tá completamente louco então, pá, pá, safado pra raciocinar, pá, pá, safado Maluco, não viajar, nas ideias, quem que é? DJ Michael, no pro CD, pra você, pra vocês, é o seguinte, então, já fumei um, já fumei dois, já bebi uma cerveja, tô brincando até umas horas, não enquadra, não, 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 Tô aqui nas ruas, mandando o meu som, o meu, o som é do bom, clá, pum, montando o meu, clá, clá, som do bom, clá, pum, clá, rá, é pra somar, rá, 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 tá, tá, rá, 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 tá, 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 ele é cá, brutal, MG, cê tá ligado então, conexão de Angola falhou, mas aí, tamo tentando aí, na aplicatilha, rá, pá, pá o clá tá aqui, ó, então, todos os convidados, para o clá